Olá, eu sou o velejador Lars Grael, trazendo aqui um depoimento sobre o debate que vocês estão promovendo sobre governança no esporte. Eu acho que esse é um grande desafio para o esporte brasileiro, porque nós chegamos a um momento de maturidade na política esportiva nacional. Primeiro, o Brasil vivia, as estruturas do sistema federativo do esporte, do sistema nacional do esporte, vivia sobre a tutela do Estado. O Estado, durante um período do regime militar, nomeava, destituía dirigentes, financiava essas entidades, então as confederações eram como braços da política esportiva nacional centralizada no governo federal. Houve uma mudança profunda quando nós tivemos a Constituição e o artigo 217 da Constituinte que deu ao esporte um novo enfoque, um dever do Estado na promoção em priorizar o desporto educacional, o desporto de criação nacional, mas ao mesmo tempo as confederações tornaram-se entidades de direito privado, confederações, federações e clubes, não cabendo mais o Estado à intervenção, muito menos à tutela. Mas o Brasil tem essa vocação para o esporte e rendimento. Há uma cobrança da sociedade por resultados. O Brasil se lançou a sediar os principais eventos globais. Começamos aqui Jogos Sul-Americanos em 2002, conquistamos o Pan-Americano em 2007, Jogos Mundiais Militares, Copa das Confederações, Copa do Mundo de Futebol e agora o maior evento da humanidade que são os Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos. Então dentro desse modelo de prioridade de sediar grandes eventos, o esporte de rendimento, que não estava mais com a prioridade de investimentos do Estado, na prática voltou a estar. O orçamento público hoje, federal, seja por repasse de recursos para convênios ou as leis que garantem financiamento ao Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Paralímpico Brasileiro, Confederação Brasileira de Clubes, Confederação de Desporto Universitário, Desporto Escolar e pela Lei Guinello Pivo, que chega às Confederações Olímpicas e Paralímpicas, mostra essa prioridade. O incentivo fiscal também, uma grande parte, é voltada à infraestrutura do esporte e rendimento, à promoção de eventos e o financiamento de atletas. Está aí o Bolsa Atleta. Então, o que acontece? Houve uma irrigação de recursos no esporte e rendimento, mas há uma necessidade de se profissionalizar, de se capacitar quadros na gestão esportiva e garantir um modelo de governança mais transparente, mais democrático e mais eficiente. A estrutura que nós herdamos do passado é o da gestão temerária. É o dirigente que faz, abre mão do seu tempo profissional para dedicar vida a organizar os portes, o que de fato aconteceu muitas vezes, mas também tendo como efeito colateral a confusão entre o público e o privado, o pessoal e o coletivo. E aí nós vimos exemplos de má gestão. Há um movimento hoje que clama por um melhor modelo de governança no esporte nacional, várias iniciativas, como a do Sou do Esporte, com o evento que vocês estão participando, que debatem um melhor modelo de governança. Aí vem mudanças estatutárias, adaptação à nova lei Pelé, ao artigo 18A, fundamental. Então, acho que isso foi uma grande conquista que começou pelos atletas pelo Brasil, juristas, bons gestores que ajudaram a mudar a lei, garantindo de que os dirigentes tenham mandatos de, no máximo, quatro anos e uma única recondução, representação dos atletas em órgãos de colegiado e uma gestão mais transparente. Então, acho que essa é a mudança que está acontecendo. Painéis de controle, iniciativas de avaliar o estatuto das entidades, o sítio eletrônico para ver o que que ela proporciona de informações estatutárias, prestação de contas, auditorias externas independentes, comissão fiscal, o balanço dessas confederações. Então, acho que esse avanço que o Brasil hoje promove é fundamental. O engajamento dos dirigentes, não só das confederações, mas das federações estaduais que estão no Brasil hoje, de forma geral, em estado pré-falimentar, é muito importante, porque essa mudança no modelo de governança é que vai gerar credibilidade ou não. Temos que pensar como que o Brasil será após os Jogos Olímpicos. Como eu disse, nós começamos com os Jogos Sul-Americanos e vamos chegar ao maior evento possível, Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E depois? Apenas um sonho de verão? Então, acho que nós temos que pensar como que o Brasil vai se estruturar após os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, projetando a sua participação em 2020, 2024, se a gente vai realmente direcionar energia, prioridade para a formação de atletas no Brasil, para a democratização do esporte. Então, acho que esse é um ponto importante, que essa credibilidade é que vai garantir ou não que a gente venha consolidar os avanços que vieram nos últimos anos. Caso contrário, termina a Olimpíada, passou o maior evento, o esporte deixa de ser prioridade e numa simples canetada pode acabar um Ministério do Esporte, o esporte ser apensado a um outro Ministério maior e isso pode ser um efeito em cascata para secretarias estaduais e municipais. E as nossas fontes de financiamento, que hoje são generosas, se comparadas com o passado, podem extinguir. Então, a credibilidade no sistema é fundamental. Por isso que o tema do modelo de governança é estratégico para ser debatido hoje e agora por vocês. Sistema federativo no Brasil, você tem a estrutura do esporte pública, onde você tem governo federal pelo Ministério do Esporte, governos estaduais pelas secretarias estaduais ou órgãos que a representem e você tem as secretarias municipais. No lado privado, nós temos o Comitê Olímpico Brasileiro, as confederações olímpicas, federações olímpicas e clubes formadores de atletas olímpicos, o Comitê Paralímpico Brasileiro, as entidades nacionais, que são associações, confederações olímpicas e você tem os clubes de formação do esporte para o Olímpico. E tem do lado não olímpico, onde aí é um universo muito mais anárquico, mas uma entidade nacional que tenta organizar, que é a Organização Nacional das Entidades Esportivas, a ONED, e múltiplas confederações e associações nacionais. O fato é que no Brasil nós temos uma certa anomalia histórica que data lá dos anos 30 do Estado Novo, que a estrutura de gestão do esporte brasileiro não é entre atleta, clube e entidade nacional apenas. Nós temos as federações estaduais. Então, eu não conheço um outro país que tenha uma confederação nacional de esporte. O que acontece? As confederações são eleitas pelas federações estaduais. A base eleitoral que elege uma confederação é restrita. Você tem 26 estados mais o Distrito Federal, poucos, sendo que a maior parte das confederações não tem prática e estrutura formal nos 26 estados mais o DF. Então, muitas vezes, uma eleição se dá entre 5, 4, 6, 7 estados. Então, é uma conta que você fecha um acordo político com os dedos de uma mão. Ou seja, é um sistema pouco democrático. Esse modelo de governança tem que ser discutido. O protagonista do esporte, que é o atleta, tem que ter uma voz representativa maior. Essa ideia arcaica que o atleta tem uma vocação física para a prática esportiva, mas não tem uma consciência intelectual e participativa, isso é coisa do passado. A lei mudou nesse último dispositivo, garantindo a representação do atleta, mas como ela não foi regulamentada, não há sequer a definição do que é um atleta. Atleta, ex-atleta, federado ou não, quem o representa, como você escolhe ele, basta um representante no colegiado ou tem que ter uma proporcionalidade. Então, esse debate é muito importante, da representação do atleta. Os clubes, a estrutura do esporte brasileiro, em sua grande maioria, a formação vem dos clubes. Eles têm um papel importante. Há uma tendência, com a mudança da vida urbana no Brasil, dos clubes perderem valor. Preservar essa estrutura é fundamental, mas também fortalecendo projetos sociais, como organizações não governamentais, organizações sociais, o desporto militar, as academias de lutas, academias de ginástica, ligas regionais. Então, você tem toda uma malha de uma estrutura no Brasil, hoje, que compõe a formação de atletas. O fato é, esse pessoal que hoje pratica esporte, que promove esporte, tem que ter uma voz participativa maior. A gente não pode admitir que, no futuro, uma confederação seja um exemplo de gestão se você elege um presidente com 5 votos, 15 votos, 20 votos. É pouco. Então, eu acho que esse debate é muito importante. Não que eu proponha acabar com o sistema confederações, que houve uma tentativa disso na Lei Zico, era interessante, mas foi muito mal interpretada. Então, o fato é que o sistema federativo no Brasil, hoje, você tem o protagonista, que é o atleta, a principal estrutura de formação nessa pirâmide, que são os clubes, as federações estaduais, a confederação nacional e o comitê acima delas. As federações estaduais precisam ser reestruturadas, porque elas, por sua vez, estão enfraquecidas. As confederações possuem fontes de financiamento pela Lei Agnello-Piva, entrando pelo Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico Brasileiro, conseguem aprovar projetos em lei de incentivo no âmbito do Ministério do Esporte, secretarias estaduais. As federações estaduais estão em ruína, à exceção de estados onde você tem uma estrutura de apoio maior, em especial São Paulo, que se diferencia, porque lá você tem uma trajetória dos jogos regionais e jogos abertos do interior, onde essas federações são muito ativas, proativas, promovendo as competições estaduais, se relacionando com municípios e com o governo estadual. Então, elas têm uma relevância esportiva muito grande e receberam apoio do Estado. Então, quase todas elas em São Paulo estão alojadas em próprios edificações do Estado, como o conjunto de esportivo Babi Barione, o conjunto de esportivo Constâncio Vaz Guimarães, Ibirapuera. Então, em São Paulo, a estrutura federativa ainda está mais sólida, mais robusta. Nos outros estados, no Rio de Janeiro, o Estado Olímpico, as federações, muitas delas, algumas tradicionais, estão, como dizem os próprios dirigentes, na mala do carro, no próprio residência de quem a preside, porque não há para elas uma garantia de fonte de financiamento. Nesse debate hoje, promovido pelo Ministério do Esporte, do Grupo de Trabalho do Sistema Nacional do Esporte, volta a essa discussão. Quem financiará as federações estaduais? Algumas confederações têm mecanismos de repasse e apoio. O caso da CBAT, o Toninho, lá com o atletismo, ele tem um percentual da sua arrecadação que chegará às federações estaduais. Isso é muito raro. Na verdade, eu entendo que o papel do financiamento das federações estaduais caberia a relação delas com o governo estadual. O governo estadual tem a responsabilidade, tem a jurisdição, tem o interesse de promover o esporte no seu estado e precisa da estrutura das federações estaduais. profissionais do esporte, corpo de arbitragem, tribunal de justiça, os dirigentes, os técnicos esportivos, para você desonerar o estado de ter uma estrutura própria que onera na parte de previdência, folha de pagamento, você se relacionar com as federações estaduais. Esse modelo não está claro no Brasil. Então, à medida que as federações são fracas, do ponto de vista de governança e também institucional, elas são fracas. O dirigente tem pouca credibilidade e é ele que vai eleger a confederação nacional. Então, nós temos que repensar esse miolo da pirâmide para garantir fontes de financiamento para federações estaduais, mas, na contrapartida, um melhor modelo de governança. Por fim, ao sistema de gestão temerária e trazer uma gestão profissional, transparente, auditada. A relação hoje entre o público e o privado, a relação entre as empresas particulares e o esporte no Brasil é um acordo que não está muito bem selado, porque nós reivindicamos por décadas uma lei de incentivo do esporte. A gente me lembra disso desde quando foi aprovada a Lei Sarney da Cultura, nos anos 80. Ali, o Carlos Arthur Nusman e muitos outros lutavam para uma exonomia com o esporte. Mais tarde, já nos anos 90, nós, atletas, nos engajamos nessa causa. Eu, o Bernat, a Torben, o Filipinho Azevedo e tantos outros lutamos, afínco com a exigência, a reivindicação de uma lei de incentivo. Quando eu fui secretário nacional de esportes ou integrante da Comissão Nacional de Atletas, era bandeira nossa. Ela foi aprovada na gestão do ministro Orlando Silva, foi uma conquista para o esporte brasileiro, mas, da forma que está a lei hoje, ela não configura exatamente uma parceria público-privada. A dedução do imposto de renda é integral. À medida que o Brasil tem hoje uma economia extremamente debilitada, esse imposto de renda diminuiu muito. É o imposto de renda real e não o presumido, que seria o ideal para o instrumento de lei de incentivo. O esporte só tem 1% do imposto de renda que pode ser dedicado ao esporte. A cultura tem 4, 4 vezes mais. Então, nós estamos em desvantagem com relação ao mercado. E com o Brasil, com um péssimo momento econômico, isso se reflete diretamente na nossa arrecadação do esporte. O fato é, o Ministério do Esporte tem um controle total, o Estado faz a isenção, a dedução completa do imposto de renda, então a empresa, na verdade, ela escolhe. Ou eu pago para o governo, ou eu vou direcionar isso em favor de algum projeto esportivo ou cultural. Eu acho que a gente deveria repensar esse modelo, ser mais generoso na alíquota e buscar equiparação com a cultura. Não vejo por que temer esse debate. O 4%, eu acho que é uma simetria que o esporte reivindica, e eu acho que é claro. O lucro presumível, melhor do que o lucro real, mas também a gente tem que exercer um controle muito maior. As empresas têm que ter uma parcela do que ela vai investir no chamado fundo perdido, que ela está investindo porque ela acredita no projeto. Ela quer fazer uma associação de imagem, ela quer promover o seu produto, a sua imagem institucional ou imagem de mercado. Então, eu acho que essa relação precisa evoluir com o tempo, assim como as leis estaduais, através de ICMS, ou as raras leis municipais, através de ISS. Nós temos alguns casos no Brasil, como Curitiba, que tem uma lei já antiga, que funciona, que foi inclusive agora modernizada, e estados como o Rio de Janeiro, a Bahia, o Distrito Federal, que já tem leis estaduais de longa data, mais recentemente São Paulo. Então, elas precisam ser redirecionadas e com políticas claras. Quanto que vai para o esporte de formação, quanto que vai para a parte do esporte de participação e a inclusão social através do esporte, para a promoção de eventos, quanto que vai para apoiar atletas e equipes, e o quanto que a gente vai apoiar as federações estaduais, desde que elas garantam uma contrapartida, que é uma adoção plena ao modelo de governança sério e transparente. Olha, pessoal, é isso. É minha contribuição como atleta, velejador, fundador de organização não governamental, de inclusão social através do esporte, do meu esporte, da vela, como dirigente de clube, nosso pequeno Rio e Arte Clube Niterói, pequeno e robusto, superintendente da Confederação Brasileira de Clubes, integrante da Comissão Nacional de Atletas, enfim, eu acho que é apenas um ponto de vista no meio de todos vocês, tentando trazer uma contribuição para a gente melhorar, qualificar o debate sobre o futuro do esporte brasileiro. Então, democratizar o debate é fundamental, a participação de vocês, mais importante ainda. Obrigado pela presença no evento do Sou do Esporte, já desejando um Feliz Natal e muito sucesso em 2016. Surpreendido com essa homenagem, agradeço muito ao Sou do Esporte por esse troféu, essa lembrança, me sinto muito lisonjeado, considerado um dos valores do esporte este ano, em 2015. Obrigado a todos vocês. Legenda Adriana Zanotto